Eu fiz aquilo num ato de desespero, eu fiz aquilo num ato de desespero, tanto é que eu falava lá Minha gente, cuidado com o que você faz com os outros, porque você não sabe como essa pessoa reage Eu estava extremamente fragilizada, eu estava num estado de exaustão mental, muito grande Eu reagir porque eu já estava muito exausta de tudo, então o que é que eu fiz? Eu estava tentando ler Aí o que é que eu fiz?